O esporte está de volta e quem já está aqui comigo, Lúcio Surubinho, nosso comentarista. E aí, Lúcio? Vamos começar falando do Náutico. Náutico que perdeu agora nessa rodada de meio de semana, mas tem um jogo importante contra a portuguesa. A permanência na Série A já está garantida, não matematicamente, mas encaminhada, né Lúcio? É, encaminhada totalmente, né Léo? Eu não vejo mais como o Náutico perder essa permanência na Série A. O objetivo do Náutico é a Sul-Americana e para isso ele precisa manter esse aproveitamento que ele tem dentro de casa. Então, para a gente entender o que é preciso fazer, o Náutico precisa fazer para entrar na Copa Sul-Americana, a gente preparou uma história para você, confere. Náutico, 40 pontos no Brasileirão. Pontoação que deixa o Timbu praticamente livre do rebaixamento. E coloca outro objetivo na mira dos alvirrubros, a Copa Sul-Americana. Acho que se conseguiu porque está fazendo uma boa temporada. Mas pedir para explicar o que é preciso para chegar lá é difícil. É meio complicado. Nem os jogadores entenderam bem. Deu uma mudada aí, vai ter algumas opções, fazendo o que eu não estou sabendo ainda. Pelo que eu sei, acho que até o décimo segundo colocado, né, para conseguir a vaga. Antes de explicar os novos critérios, é preciso entender. Por que eles mudaram? Mudaram porque o calendário do futebol brasileiro vai ser diferente em 2013. Este ano, a Copa do Brasil foi disputada de março a julho. Ano que vem vai ser de abril a novembro. Além de durar até o segundo semestre, ela vai ter a participação dos times brasileiros que estarão na Libertadores. Esses clubes entram direto nas oitavas de final da Copa do Brasil. E como essa fase começa junto com a Copa Sul-Americana, quem participar de uma competição não joga outra. Para entender quem entra na Sul-Americana, imagine uma fila de 24 times. Os 16 primeiros da Série A, os 4 primeiros da Série B e os 4 últimos da Série A. Os 4 primeiros da Série A estão fora porque vão para a Libertadores e entram direto nas oitavas da Copa do Brasil. A princípio, as oito vagas na Sul-Americana são dos times que ficarem de quinto a décimo segundo lugar no brasileiro. Mas quem estiver nas oitavas de final da Copa do Brasil dá lugar para o seguinte. Ou seja, se o quinto colocado estiver nesta fase, abre lugar na Sul-Americana para o décimo terceiro. E assim por diante. À medida que as vagas forem abrindo, pode sobrar até para um time da segunda divisão ou para um rebaixado da Série A. Os oito representantes só serão conhecidos mesmo no ano que vem. Mas o Náutico, que é hoje o décimo segundo lugar, estaria garantido na Sul-Americana. A não ser que vá bem na Copa do Brasil. E tem torcedor que está por dentro de uma coisa. É preciso fazer escolhas. Depois das oitavas você vai ter os times grandes brigando paralelos nas duas competições. Então eu acho mais vantagem o Náutico sair porque ele já vai ter entrado, ter tido um cenário nacional e vai estar partindo para um cenário internacional.